Fala galera! Nessa aula eu quero te mostrar como você vai usar o Python para editar, movimentar, fazer o que você quiser com os arquivos do seu computador. E só para você ter uma noção do que a gente vai fazer na aula de hoje, olha só. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador com vários arquivos de vendas de vários meses diferentes, janeiro, fevereiro e março, tá vendo? Janeiro de 2019, eu tenho quatro arquivos para janeiro de 2019, fevereiro de 2019, quatro arquivos para ele também. E as pastas de janeiro, fevereiro e março? O que o Python vai fazer aqui? Ele vai sozinho analisar essa pasta toda e colocar no lugar certo cada um dos arquivos. Imagina que você tem um relatório que você tem que ficar exportando todo dia, colocando no local da rede do seu trabalho, movimentando o arquivo, renomeando o arquivo, fazendo o que você quiser. Vamos lá, que nessa aula você vai aprender a fazer isso. Bom, e para você fazer isso, você vai ter que fazer o download de todos esses arquivos aqui. E um ponto muito importante, quando você fizer o download, provavelmente ele vai baixar esses arquivos como uma pasta zipada ou alguma coisa do tipo. Então, quando você fizer isso, só garanta que você, primeiro, tirou os arquivos da pasta zipada e colocou todos eles numa pasta do seu computador. Então, você tem que ter uma pasta no seu computador que tem lá janeiro, fevereiro e março, ou seja, as pastas onde você quer colocar esses arquivos e os arquivos em si soltos, tá? Isso aqui não pode estar dentro de uma pasta zipada. Tem que ser assim. Isso tem que estar assim no seu computador. E a gente agora vai construir um código justamente para resolver esse nosso desafio, que é um código que você vai ver aqui, ó, bem pequenininho, cara. O Python é excelente. Você vai ver que rapidinho você vai fazer isso. E vou deixar o gabarito aqui também para vocês fazerem o download e tudo mais, mas vamos começar. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Eu tenho uma pasta no meu computador que é a pasta mover. E essa pasta mover, dentro dela, eu tenho lá todos os arquivos, tá vendo? Que eu falei para vocês e as pastas de janeiro, fevereiro e março. Então, digamos que dentro dessa pasta mover é a pasta onde o sistema da minha empresa exporta os relatórios dele, exporta as informações. E aí ele exportou para mim todos esses arquivos aqui e eu quero organizar esses arquivos dentro da pasta janeiro, fevereiro e março. Basicamente, esse é o nosso desafio. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou criar um arquivo em Python, tá, dentro do... No caso, eu estou usando o Jupyter, mas assim, você pode usar o editor de Python que você quiser para esse código que a gente vai fazer aqui. Não tem diferença, todos eles vão funcionar numa boa. E aí, repara o seguinte, eu tenho o meu arquivo que eu acabei de criar, esse arquivo aqui, e a pasta mover no mesmo local do meu computador, tá? Eu, particularmente, organizei assim, mas eu vou te mostrar o que você teria que fazer caso você não tivesse organizado assim. Eu acho mais fácil organizar assim, beleza? A pasta que dentro dela tem todos os arquivos e a pasta janeiro, fevereiro e março, e no mesmo local o arquivo do código em Python que você vai fazer, tá? Beleza, vamos lá. Para a gente conseguir movimentar isso, a gente vai usar a biblioteca OS, que é uma biblioteca relativamente simples, que ela já vem instalada com Python, né? Ou seja, sempre que você instala o Python, ela já vem, você não tem que instalar nada, mas você sempre tem que importar ela. Então, a gente vai começar assim, Import OS, tá? E essa biblioteca, ela permite você gerenciar os seus arquivos, movimentar a coisa de lugar, renomear arquivo e assim vai. Bom, e o primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui é justamente ver o que tem dentro da pasta mover, tá vendo? Ver o que tem aqui dentro. Então, eu tenho que listar todos os arquivos que estão dentro da pasta mover. Esse é o nosso objetivo. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta do OS que é o listdir, ou seja, ele vai listar tudo que tem dentro de um dir, de um diretório. E aqui você passa o diretório que você quer pegar. Então, por exemplo, se eu passar aqui mover, que é o nome da pasta, tá vendo? O nome da pasta mover, que está no mesmo local do meu código em Python, e rodar esse código aqui, ele vai listar para mim uma lista, tá vendo? Tem uma lista aqui com todos os arquivos que tem ali dentro. A pasta fevereiro, pasta janeiro, pasta março, o arquivo vendas de fevereiro de 2019, 2x, lsx, e assim vai. Tá vendo? Ele listou para mim todos os arquivos. Aí você vai falar, pô, Lira, mas eu rodei no meu e deu um erro. Eu rodei no meu e dei alguma coisa. Por quê? Porque se o seu código em Python não tiver no mesmo local da pasta mover, você não pode só botar aqui o texto mover. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro definir uma variável que é o caminho de onde está a pasta mover. Então, aqui na variável caminho, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui na minha pasta, pasta mover, tá vendo aqui? Pasta mover, que é onde estão os meus arquivos. Vou clicar com o botão direito nela, vou vir em propriedades, e vou copiar esse local daqui, tá vendo? Esse local todo, copiei esse local. Copiei local. E aí vou chegar aqui e vou colar, entre aspas, esse local todo aqui. E aí o macete que eu dou para vocês é o seguinte, antes dessa aspas aqui, você bota um Rzinho. Por que isso, Lira? Por que eu boto esse Rzinho? Pelo seguinte, dentro do Python, contra barra N é um caractere especial, contra barra T é um caractere especial, contra barra e algumas letras aqui depois, são caracteres especiais, ou seja, significa que o Python não lê esse texto, contra barra N, como contra barra N. Ele lê isso daqui como um Enter. Ele não lê contra barra T, como contra barra T. Ele lê isso aqui como um Tab. O que que significa? Significa que, aqui como tem várias contra barras, se ele acabar lendo alguma coisa aqui dentro, como caractere especial, vai dar algum erro no nosso caminho aqui, no local. Então, qual é o macete? O macete é, a gente bota um Rzinho na frente, que esse R diz para o Python. Python, lê isso daqui, exatamente como está escrito, tá? Não inventa moda não, lê como está escrito aqui, beleza? E aí, aqui agora, na hora de listar os arquivos que estão dentro de um diretório, de uma pasta, ele vai listar os caras que estão no caminho, concatenado com o mover. Só toma um pequeno cuidado pelo seguinte, se você botar assim, olha lá, tá vendo que aqui não termina com uma contra barra? Tá vendo? Que não termina com uma contra barra? Como ele não termina aqui com uma contra barra, se você botar caminho mais mover e rodar, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele concatenou mover arquivos com Python, com, olha lá, olha lá, aqui ó, direto com mover, ele não botou uma barrazinha. Então, aqui no nome do mover, eu boto aqui a barrazinha, tá vendo? A contra barra eu boto aqui, ó, antes do mover. E aí, se eu rodar o código agora, ele lista as coisas numa boa. Tá vendo? Então, essa é a diferença. Por isso que eu prefiro sempre manter os códigos em Python no mesmo local da pasta mover. Beleza? Então, eu, nesse caso, não vou precisar usar o caminho. Então, eu vou tirar aqui do meu caso e vou tirar essa contra barra do mover. Vou deixar esse cara comentado. Se no seu caso você precisar fazer isso, você pensa o seguinte, sempre que eu, aqui no meu código, escrever a pasta mover, você, no seu caso, tem que escrever o caminho concatenado com a pasta mover. É isso. Beleza? Então, pronto. Listamos todos os arquivos dessa pasta. Agora, a gente tem que, primeiro, eu tenho que percorrer todos esses arquivos. Eu tenho que percorrer. Para cada arquivo aqui dentro, o que eu quero fazer com o arquivo? Então, a gente tem que fazer um for. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar essa lista dentro de uma variável. Então, eu vou chegar assim e falar assim, lista arquivos é o os.listdir. Beleza? Então, eu armazenei os arquivos da pasta mover dentro de uma pasta, dentro de uma lista do meu computador. E aí, eu vou fazer assim, para cada arquivo dentro dessa lista de arquivos, ou seja, eu estou percorrendo ela. Olha lá. Se eu botar só um print arquivo, quem é a minha variável arquivo? Minha variável arquivo é o nome, está vendo? É o nome de cada um dos arquivos que estão na minha pasta. Então, para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, a variável arquivo é o nome, está vendo? O nome de cada um daqueles arquivos individualmente. Mas vamos pensar junto aqui agora. Primeiro, eu quero movimentar. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é pegar todos os arquivos de janeiro e jogar para a pasta de janeiro. Todos os arquivos de fevereiro e jogar para a pasta de fevereiro. Todos os arquivos de março para a pasta de março. Então, quem são os arquivos que eu quero movimentar? São esses arquivos aqui embaixo. Eu não quero movimentar esses três aqui em cima. Então, o que significa? A gente tem que criar alguma condição aqui dentro que identifique que esses arquivos têm que ser modificados e esses não. Como que eu faço isso? Nessa hora, você tem que tentar sempre encontrar algum padrão. Isso é muito importante para qualquer automação que você vai fazer. Então, aqui a gente está fazendo uma automação de processos, bem ou mal, está vendo? É pegar arquivos e colocar eles em locais corretos. Sempre que você está fazendo alguma automação de processo, você tem que procurar esses padrões. No nosso caso, tem um padrão que é o arquivo termina com .xlsx. São os arquivos que eu quero modificar. Ah, Lira, mas se tivesse .xlsx e .pdf também, como que eu faria? Ué, os arquivos têm ponto dentro do nome? Está vendo? Você tem que sempre tentar olhar a situação que você tem e encontrar algum padrão. Sempre algum padrão você vai conseguir encontrar. No nosso caso, os arquivos têm .xlsx, beleza? E aí, se você quiser até... Vou dar um presente agora para vocês, hein? Para você que chegou até aqui no vídeo. Se você quiser aprender mais automações como essa, tem um mini curso em que eu crio um projeto inteiro de uma automação com você. E eu vou deixar ele aqui na descrição para você continuar se desenvolvendo nesse ponto que é tão importante aí de automações com o Python. Mas vamos voltar para cá. Então, eu quero tratar os caras de .xlsx. Então, eu vou fazer assim, ó. Se .xlsx está dentro do arquivo, está vendo? Arquivo, vou no singular. Por quê? Arquivo é esse nome, esse texto que está aqui. Se o texto .xlsx está dentro da variável arquivo, significa que eu estou mexendo, por exemplo, nesse arquivo daqui e não nesse aqui. Então, se ele estiver aqui dentro, eu quero movimentar esse cara. Eu quero movimentar. E aí, repara o seguinte. Se esse aqui for o caso, eu quero movimentar. Como que eu quero movimentar? Agora, a gente tem que pensar. Os caras que tem .xlsx no nome, eu quero jogar para a pasta de janeiro. Os caras que tem .xlsx no nome, eu quero jogar para a pasta de fevereiro. Os caras que tem .xlsx no nome, eu quero jogar para a pasta de março. Então, eu vou fazer assim, ó. Acompanha comigo. If .xlsx em arquivo, está vendo? Se tiver .xlsx no nome do arquivo, o que eu quero fazer? A gente vai ver aqui ainda. Eu quero jogar para a pasta de janeiro. Aí, aqui. Se tiver .xlsx, você poderia fazer .xlsx if. Poderia, não tem problema nenhum. Caso contrário, se tiver fevereiro, eu jogo para a pasta de fevereiro. Mas como o mesmo arquivo nunca tem janeiro e fevereiro, não tem como o mesmo arquivo ter janeiro e fevereiro no nome, eu vou botar se fevereiro está dentro do nome do arquivo, então, eu vou jogar para a pasta de fevereiro. E a mesma coisa. Se mar de março está dentro do nome do arquivo, então, eu vou jogar para a pasta de março. Beleza? Essa é a lógica. Agora, como que eu jogo um arquivo de uma pasta para outra? É aqui que o OS é genial. Essa biblioteca do OS, ela permite você renomear o arquivo. Beleza? E o mais interessante é que o método para renomear o arquivo é o mesmo método para modificar um arquivo de lugar. Ué, Lira? Como assim? Não entendi. Pelo seguinte, o que é o nome de um arquivo? O nome de um arquivo, acompanha comigo, acompanha comigo a lógica aqui, eu vou fazer aqui embaixo. O nome de um arquivo, nada mais é do que isso daqui. Olha lá. Vendas, janeiro, xlsx. Olha lá. Isso aqui é o nome de um arquivo. É o nome completo de um arquivo. Vamos colocar assim. Se eu quiser modificar esse arquivo para ele sair desse local que ele está e ele entrar na pasta janeiro, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que renomear ele, colocando aqui um jan de janeiro. Está vendo? Nesse momento agora, o venda janeiro está dentro da pasta janeiro, porque eu acrescentei um jan aqui no nome do arquivo. Então, por que eu estou explicando isso tudo? Porque o método para você mudar o arquivo de local que a gente vai fazer aqui é o quê? É o os.rename, que é o método de modificar o nome. E aí, como que a gente vai modificar o nome? A gente vai passar qual é o arquivo que a gente quer modificar, ou seja, o nome antigo dele e o nome novo dele. E aí, lembra, eu só vou precisar escrever aqui, mover. Só que, repara o seguinte, aqui, por exemplo, para esse primeiro arquivo, eu queria colocar, eu queria que aqui fosse vendas, jan 2019-2.xlsx. Isso aqui é o nome do arquivo. Só que a gente já tem esse nome do arquivo. Esse nome do arquivo aqui está dentro da variável arquivo. Está vendo? Esse cara daqui, ele na verdade é a variável arquivo. Então, aqui, eu vou colocar a nossa variável arquivo. Beleza? Como eu tenho uma variável dentro de um texto, fzinho na frente, antes do texto, e aqui bota essa variável entre chaves. Isso aqui permite que o Python entenda que aqui, você quer colocar o valor da variável arquivo. Que no caso vai ser venda janeiro 2019-2.xlsx para janeiro. Para fevereiro, vai ser algum dos caras de fevereiro e assim vai. Beleza? Então, está lá. OS rename. Aí você passa primeiro o nome do arquivo que você tinha e aonde você vai colocar esse arquivo. Aonde que eu vou colocar esse arquivo? Exatamente esse mesmo texto aqui. copiei esse cara e colei aqui. Só que o que a gente fez? A gente acrescentou antes do nome do arquivo um janeiro. Está vendo? Então, antes do nome do arquivo eu vou acrescentar aqui um janeiro barra. Beleza? Aí você vai falar, Lira, mas por que aqui você botou barra e aqui o caminho padrão que ele veio para a gente era contra barra? Porque o caminho padrão quando você copia de um arquivo do Python, por exemplo, e clica com o botão direito e vai em propriedades, ele é com contra barras. Está vendo? Ele aqui está escrito com contra barras. Esse é o caminho padrão. Mas na hora de você escrever, por exemplo, o método do OS, da biblioteca do OS, você pode botar barra normal que ele vai entender isso automaticamente para você. E o fato disso daqui ser uma barra normal já evita a necessidade de a gente colocar o Rzinho aqui na frente. Então, no caso que eu expliquei aqui para vocês do caminho, uma outra opção era ao invés de vocês colocarem um Rzinho aqui, você vir em cada uma dessas contra barras aqui e mudar para uma barra normal. Beleza? Você poderia ter feito isso também. Aqui eu já usei, já que eu estou criando esse caminho, eu já usei com a barra normal para a gente não ter essa dificuldade. Então está lá, isso daqui vai mover o meu arquivo para a pasta janeiro do arquivo. Agora a mesma coisa para fevereiro. Vou copiar esse cara, Ctrl C, e jogo ele aqui para fevereiro. Vou copiar esse cara daqui agora e jogo ele aqui para março. Então olha lá, se tem janeiro no nome do arquivo, eu vou jogar ele para a pasta do janeiro. Se tem fevereiro no nome do arquivo, eu vou jogar ele para a pasta do fevereiro e assim vai. Então só recapitulando antes da gente rodar, porque quando a gente rodar isso aqui vai funcionar e ele vai ajeitar tudo aqui bonitão para a gente. E olha só, recapitulando, o que isso daqui está fazendo na prática? Ele está pegando o caminho do arquivo, que é esse caminho daqui, está vendo? A gente passou o seguinte, o nosso código em Python está nesse local. Então eu não preciso passar aqui no local onde está o arquivo o local de onde está o código em Python. Ele já parte do princípio que está dentro desse local. Então eu só preciso passar quem é o nome do arquivo antigo e qual é o novo nome do arquivo. O nome do arquivo antigo é o que? Vamos pensar aqui, a gente está aqui nessa pasta. Eu quero mexer no arquivo de janeiro. Quem é o arquivo de janeiro? Ele é pasta mover arquivo venda janeiro 2019-2. Foi o que eu escrevi aqui. pasta mover e o arquivo que a gente quer pegar que é o nome das variáveis que estão aqui. E qual é o nome novo que eu quero que ele tenha? Eu quero que ele tenha pasta mover pasta janeiro e aqui ele tem o nome do arquivo. Então pasta mover pasta janeiro e aqui ele tem o nome do arquivo dele mesmo. Pronto. Se a gente pegar e rodar isso aqui agora acabou, rodou. se você olhar agora nossa pasta mover olha como é que ela está lá. Só tem três pastas janeiro, fevereiro e março. Você viu que foi? Instantâneo. E dentro de janeiro tem quatro arquivos das vendas de janeiro. Dentro de fevereiro tem quatro arquivos da venda de fevereiro. E dentro de março tem quatro arquivos das vendas de março também. Beleza? Bom galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. a biblioteca OS ela tem outras funcionalidades também. Mas ela é uma biblioteca muito eficiente. Se você reparar eu sei que é um pouco confuso essa estrutura de ah, eu vou mudar o nome do arquivo para mover o arquivo. Eu não posso só falar sai dessa pasta e vai para aquela outra pasta. Na biblioteca OS não. Para você usar ela para fazer isso você usa o rename. E o rename basicamente é isso. Você está mudando o nome do arquivo só que o nome do arquivo é aquele nome completo. Se você acrescenta uma pasta no meio ou modifica o local onde está o arquivo você consegue mexer o arquivo completamente de lugar e colocar ele aonde você quiser. Beleza? Então espero que tenha ficado bem claro para vocês. E se você chegou até aqui sem curtir o vídeo e se inscrever no canal está tudo errado. Então para agora o que você está fazendo curte o vídeo se inscreve no canal grande abraço e até a próxima aula.